Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Dimensão da Luta, eu sou o Reuel Mareli e no vídeo de hoje eu vou trazer um treinamento de alta densidade, um kit pra capoeira. Bora lá? E aí, vamos treinar! Um, dois, três, vai! Três, dois, um, para! Um, dois, três, vai! Três, dois, um, para! Três, dois, um, para! Um, dois, três, vai! Três, dois, um, para! 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 E aí, achei capoeira, obrigado pra todo mundo! E é isso aí galera, esse foi um treinamento HIIT, protocolo Tabata para o contexto da capoeira. Se você gostou, deixe o teu curtir, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ajuda a gente a produzir mais vídeos de qualidade. Se isso te ajudou, deixa seu comentário, salve, 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 galera, obrigado pela paciência e audiência e valeu!